Olá pessoas, eu sou o Rubidogs, que é o NERJ, e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E assim como vocês já estão vendo, começamos mais uma semana, segunda-feira, estamos começando aí com mais uma análise de cartas 4 padrão, que surge aqui toda segunda-feira. Se você não sabe, então se inscreve, comenta sua ideia aí embaixo, faz o cadastro nesse site aqui, PSN Profiles, e bora lá, né? Tanque-se a intro, segura a garrafada aí, e bora! Pois bem então, pessoas, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo, mais uma semana de vídeos aqui no canal Nerd A, sejam todos mais que bem-vindos. Como vocês já sabem, eu sou o Rubidog, e hoje vamos fazer aqui a análise do nosso querido amigo Ser Stolen, que aparece direto nas lives, muito obrigado, Ser Stolen, por estar aparecendo aqui hoje, valeu mesmo pela presença. E eu só tenho um pequeno aviso pra dar aqui rapidinho, tá pessoal, que eu vou avisar isso no Instagram, vou avisar isso na minha comunidade, mas eu aviso aqui rapidão também, só pra ficar a mod e todo mundo pegar a mensagem, tá ligado? Então eu vou passar hoje por uma retirada dos quatro dentes do Siso, então pode ser que eu fique um pouquinho sumido na internet, tá? Então eu vou ficar um pouquinho sem live aí no canal, vai ficar um pouquinho sem vídeo, não vai ter, tem vídeo programado já pra sair, tá bom? Mas live aí, realmente eu vou ficar um pouquinho fora, até pelo menos eu conseguir falar, belezinha, ok? Sucesso? Então é isso aí, o Sr. Stolen tem um comentário aqui que é, meu filho morreu, eita! Ah, o mano que estava louco de Rubid, Rubid, né, o bagulho do... Para operar ele, foi ele quem tirou o meu filho, Rubid no bagulho do Detroit, é Rubid, né? Que tem uma droga em Detroit, que é Rubid, não é isso? Meu cursor não tá aparecendo aqui? Ah, agora tá aparecendo. Mas é isso, né, eu acho que é uma referência da Detroit, hein? Eu acho que é, boa, boa referência, boa referência. Nível da PSN 321, 200... 200... 2751 troféus, total 47 platinas, só mais 3 para 50, hein, que isso? 202 troféus de ouro, 636 de prata e 1866 de bronze, ele tem aqui alguns troféus ocultos, 20 troféuzinhos, não é tanto não. Ele tá jogando aqui o melhor jogo de todos os tempos, também conhecido também como Minecraft, né? E se você não concorda com isso, porra, sinto muito, cara, você está errado. Aqui a gente já pode ver... Oh, ele platinou multiversos, que legal! Porra, bacana, hein? Parabéns, mano. Já abraçou multiversos aí? Da hora, da hora. Multiversos aí é uma platina que já teve guia de platina aqui no canal, mas de fato aí é uma platina bem trabalhosinha mesmo. Compadrão, vamos dar aquela descida aqui no card dele, né, pra ver o que ele tá jogando. Rapperscape, olha só, vai fazer 100%. Ah, Rapperscape fechou o servidor, não fechou não? Fechou, vocês sabiam dessa? Eu cheguei a comentar isso aí com uma galerinha em live, eu não lembro onde, também comentei isso aí. Mas Rapperscape fechou o servidor, cara. Fechou, tenho quase certeza que fechou sim. Deixa eu ter certeza absoluta vendo isso aqui, ó. Eliminar isso aqui, tá. Vamos ver quando foi o último. Eu acho que ele fechou dia 15. Nossa, fechou mesmo, cara. Olha quando o último pegou aqui, dia 27 de abril, cara. Nossa, só em abril? Caramba, cara. É, Rapperscape realmente não deu sucesso, né, cara? Rapperscape, pra quem não lembra, ou não viveu nessa época, ele basicamente era um Battle Royale da Ubisoft, cara. Era outro Battle Royale, assim como tantos outros que tivemos aí lançando mês a mês a mês a mês a mês. Toda semana tinha uns 5 Battle Royale lançando. Então, Rapperscape era um desses. Infelizmente aí não deu certo, né? É, pior que eu gostava de Rapperscape, cara. Era meio divertidinho. Battlefront 2, legal. Shadow of the Colossus, Fortnite. Shadow of the Colossus aqui embaixo, não. Esse aqui é qual que é? Eu confundi os nomes. Heavy Rain, pô, Heavy Rain. Tô viajando nas ideias aqui, fica nova, gente. Outlet 2, facinho também, garapinha. Pô, dá pra fazer em 3 dias, né? É 3 barra 10. É 3 barra 10. Nossa, isso aí é cansativo, meu Deus do céu. Caraca, assim, ó. Quad WW2, da hora. Da Desinferno, do Playstation 3, maravilhoso. O Fat Princess, o Fat Princess aqui do PS3 é bem divertido, mano. Infelizmente não tem Platinum, mas é bem, bem divertido. Battlefield 4, junto com o Lego Batman 3, Beyond Gotham, que é da versão de PS3 também. Ô, querido amigo Stone, cara. Isso tem bastante coisa que dá pra voltar atrás, caso você ainda tenha vontade, tá? Interesse, tem coisa aqui que não dão tanto trabalho, não, pô. O Black Ops 2 aqui, ele dá bastante trabalho os Zombies, então por isso que eu não recomendo, não. Se você tiver ele e tiver um grupinho, aí abraça, mas os Zombies dele dão belo de um trampo, na moral. O Reaming Legends é trabalho, mas de tempo mesmo, cara. O Reaming Legends você tem que se dedicar por meses até conseguir pegar tudo que você precisa. Então, é uma dedicação ali que não é, ah, vou ter que fazer muita coisa difícil, até vai. Você tem que jogar minimamente bem, né, pra fazer a platina de Reaming Legends. Mas mesmo que você não jogue tão bem ali os desafios diários, semanais ali, você ainda consegue pegar uns pontinhos aqui, ah, pô lá. Da Desinferno maravilhoso, tem um guiazinho de platina dele lá do canal do Vitão. Grande Vitão do canal Games Oficial, no canal que a gente abraça aqui nessa internet brasileira. Então é monstro. E é isso aí, pô, tem coisinha aqui que dá pra voltar atrás, hein. Não dá tanto trabalho, não. Horizon Disturb tem que fazer, mano. Joginho brasileiro, vamos apoiar aí a indústria, pô, não humilde. Vamos apoiar a indústria de jogos BR aí. E é isso aí, bora pras platinas do card. Chegando naquele momento que eu sempre faço aquele convite padrão pros senhores, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve, avalia, dá um like, recomenda o canal comigo e tal mais do que junto, muito obrigado. Ah, ele fez a platina de Minecraft? Ah, olha só, a última que ele fez, de fato, foi Minecraft aqui, Manescraft, e Multiverso aí tava antes. Por quê? Isso daqui acontece porque muito provavelmente ele deve ter feito a platina de Manescraft um pouquinho antes de Multiversos, e aí ele tá pegando as DLCs agora. Infelizmente, tá, vou já soltar esse aviso aqui rapidão, que Manescraft aí, também conhecido como o melhor jogo de todos os tempos, ele não dá pra fazer o 100% mais, tá. Ele tem muita, muita, muita coisa de DLC aqui, como vocês tão bem percebendo, só que tem algumas aqui que eles são exclusivamente, é, copia não, online mesmo, online. Então, eu lembro até o que que é aqui, que é aquele bagulho de neve lá, quando começaram, aqui ó, essa daqui. Isso aqui não dá pra pegar mais nada, só pra não ver que eu estou falando besteira, só deixa eu ver aqui quando foi a última vez que o cara pegou isso aqui. 14 de agosto, ó, o cara pegaram ontem aí, mas ó, isso aqui tudo com certeza foi Bush, tá ligado? Isso aqui com certeza foi Bush. Ó, 14 de agosto uma galera pegou, olha como a gente identifica fácil o Bush, 14 de agosto uma galera pegou, 13 de agosto outra galerinha pegou, aí 12 de agosto outra galerinha, 11 de agosto outra galerinha, mano é, Bush é facilmente identificável, né. Mas então é isso, mano, dá pra pegar então ainda, não sabia que dava pra pegar, só precisa então organizar certinho aí o famoso, se organizar direitinho, todo mundo pega, não é isso? É isso, né. Banescraft, parabéns aí, Multiversos, Ghost of Tsushima, excelente, ambos jogos aqui que já tiveram guia de platina no canal, viu, fica esperto aí se você quiser platinar um deles. Fall Guys, Fall Guys é facinho, pô, não, facinho, é 3 barra 10, isso aí é cansativo, meu Deus, é pérolas que a gente encontra no Facebook. Fall Guys aí, excelente, muito bom mesmo o trabalho, orra, Red Dead Redemption 2, excelente, nossa, excelente mesmo, bom, bom, bom trabalho, cara. Red Dead 2 aí é o que eu tô devendo ainda, mas eu vou voltar nele só depois de platinar o primeiro, quero fazer o primeiro esse ano ainda. Esse ano? Não, esse ano não vai dar mais não. Quantidade absurda de jogo que eu tenho pra jogar do PS4, não dá pra abraçar o Red Dead 1 esse ano com tanta força não, infelizmente. Miles Morales aqui, excelente, também tô pra fazer essa zerada ainda, nem zerar eu zerei, quantidade de jogo infinito que tá tendo ali pra eu ter que fazer conteúdo, aí o Miles Morales, eu tô devendo zerar ele, cara, nem zerar eu fui atrás ainda da zerada, mas parabéns. Bom, God of War Chains of Olympus, legal, esse aqui que é o jogo do PSP, né, que teve a sua versão remaster, HD, né, pro PS3, muito bom, cara, muito bom mesmo. Fiz a... em 5 anos? Ah, ele já tinha um jogo há muito tempo e abraçou depois de um tempinho, legal, legal. God of Sparta, os dois do PSP, legal. Não, eu tinha o Ascension aqui, o Ascension que é exclusivo do PS3, né. Ó, legal, você tem um bingozinho aqui. O quê? O cara fez um bingo do God of War, da hora. God of War 3, o que mais? O 1 e o 2, lindo, o 18 tá aqui? Não, não tá aqui o 18, mas ele fez todos aqui, fora o 2018, que talvez esteja pra baixo, da série God of War, mano, parabéns, cara, legal mesmo. Eu não tenho nenhum desses aqui platinados no PS3, cara, sem brincadeira, nenhum desses aqui eu tenho. O God of War 1 e 2 eu morro de vontade de pegar, mas eles sempre estão tipo 30 conto cada um na PSN, eu tenho uma mão de vaca absurda de pagar 30 conto, vai me desculpar, um jogo do PS2, que muito, seria muito justo, tá, na droga do serviço da Plus, Extra ou Deluxe, né, mas não, não, não tá, ele tá, eu não vou parar de falar isso. God of War 3 do PS3 eu não cheguei a jogar, cheguei a jogar e platinar o God of War 3 Remaster, o 3 do PS3 eu nunca peguei, um dia eu pego. God of War Ascension é o único que eu tenho aqui, de fato, cara, eu não vou mentir não, o God of War Ascension é o único que eu tenho, e eu tenho muita vontade de jogar ele, cara, eu fiz a zerada dele há anos e anos atrás, quando ele lançou mesmo, e a platina dele, na época, eu não era a fissurada em platina, né, então eu não fiz. Eu tenho muito disso no meu card, no meu card tem bastante coisa ali de anos e anos atrás, eu nunca fui atrás da platina, por isso que eu falo tanto aqui no começo dos vídeos, né, que, tipo, não dá tanto trabalho voltar atrás de alguma platina ou outra, então, porque, pô, ele jogou aqui Dante's Inferno em 2016, aí, às vezes, ele nem lembra que ele jogou Dante's Inferno, nem lembra que ele tem Dante's Inferno, aí eu sempre comento aqui, pô, Dante's Inferno não dá tanto trabalho, não é tão difícil e tal, e eu tenho muito disso no meu card mesmo, cara, mas parabéns, cara, excelente aqui, sequenciazinha de Bom da Guerra, fez aqui a platina de Batman Arkham City junto com o Batman Arkham Island, legal, ambos da versão do PS4 aí da Return to Arkham, provavelmente, né, exatamente, é isso, né, é o nome da franquia, é o nome da versão, essa versão aí que já teve guia de platina dos dois jogos no canal aqui, tá bom, tem guia de platina do Batman Arkham City e do Batman Arkham Island, eu fiz ao contrário aqui, mas vocês entenderam, excelente jogos mesmo, Resident Evil 2, remake, legal, atual, o Nier Replicant versão 1.22474487139, ai meu Deus, é marketing, né, que engraçadário, mas então, o Nier Replicant aqui, ele é a sequência do Nier Automata, ou Automata, né, nunca soube de certo como que pronuncia, e ele é, na verdade, o primeiro jogo da série Nier, que é da versão do PS3, essa versão aqui é um remake, é até por isso que ela tem esse nomezinho de versão aqui, é uma piadoca aí do pessoal que é de fato muito engraçado, nossa, que engraçado, não é mesmo, kkk, então é por isso que ele tem esse nomezinho horrível aqui, nunca vi ninguém com essa platina no card, cara, legal, é difícil, eu preciso jogar Nier, cara, tenho muita vontade, Elder Ring, excelente também, outro que teve guia de platina aqui no canal, muito, muito bom, fez a platina em uma semana, da honra, parabéns, hein, que isso, hein, bateu ali na galera, bonito, Mortal Shell, legal, Mortal Shell, eu preciso voltar também um dia, tem que voltar em Mortal Shell, cara, Mortal Shell, eu tava gostando dele, cara, só não continuei mesmo. Resident Evil Village, legal, Resident Evil Village dá um pouquinho de trabalho por conta do modo mercenários, né, o modo mercenários é bem, bem skill base, né, bem memória muscular, você tem que tá muito pro ali nas fases, tem que tá bem pro ali nos acontecimentos, você fez a platina em 3 dias, mano, nossa, cara, você espancou mesmo o jogo, não, peraí, você fez a platina em 3 dias mesmo, ô louco, que papo é esse, mano, não, você já tinha jogado, né, o Stone, qual que é a fita, mano, me deixa feio não, cara, tô falando aqui que dá trabalhinho, o modo mercenário, você faz ali em duas horinhas, aí, o mercenário, qual que é a fita, fala pra nós aí, Days Gone excelente também, muito bom, Horizon Zero Dawn, Subnautica, Subnautica, que eu ainda preciso fazer também, cara, todo mundo tem a platina em Subnautica, menos eu, impressionante, Final Fantasy XV, Remake, legal, não, 15 não, pô, é 7, Dark Souls 2, bacana, outro Souls Like aqui na lista, hein, cara, altos Souls Likes, hein, mano, parabéns mesmo, Contro, excelente, teve guiazinho dele no canal também, Dark Souls Remaster, legal, legal, será que eles tem o 3 aqui também? E o Batman Canite, ô, legal, mano, fez o Batman Canite, ele fez 100% do Batman Can City? Eu não reparei, não, não fez, mas também o Batman Can City, 100% dele, mano, 100% do City, cara, é, nossa, mano, é muito desnecessário, essa DLC é muito boa, essa DLC vale a pena jogar, viu, o, 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 o Stone, essa aqui é excelente, 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 mas essas duas aqui, irmão, nossa, é muito desnecessário, muito, muito desnecessário, cara, a da Mulher Gato também é legalzinho, mas também muita completude chata, tá ligado, e o do Batman aqui é meio meh, essas duas aqui são meh, não vou mentir não, é bem meh, na real, cara, mas é isso, né, opa, desci muito aqui? Nossa, desci pra caceta, foi mal aí, gente, Hollow Knight, trampo pra caramba, Hollow Knight é um exagero de trabalhoso, você fez a Platinum duas semanas, mano, como, você fez o glitchzinho da invencibilidade? Falam que o glitch não existe mais, né, cara, que bad, falam que o glitch de invencibilidade não existe mais, isso é, isso é triste, triste, The Last of Us, parte 2, da hora, o Beonti, o Souls, pouquinho trabalhoso, e God of War 3, o remaster aqui, cara, ele fez todos os God of War, menos o 2018, com certeza tá pra baixo, cara, não é possível, não é possível, Bioshock Infinite, Bioshock 2 aqui, junto com Bioshock 1, legal, fez em sequência aqui, mano, parabéns aí, de verdade, parabéns ao bingozinho excelente, Sekiro, Shadow of the Twice, muito bom também, Nioh, muito bom também, eu gosto bastante dos dois, Sekiro ainda não zerei, Nioh eu fiz a Platina, fiz guia de Platina, foi um dos primeiros guias de Platina que eu fiz aqui no canal, inclusive Nioh, eu tô morrendo de vontade de jogar o 2 recentemente, e eu coloquei o tema do Nioh no console lá no PS4, e, pô, eu adoro o Nioh, cara, muito bom mesmo, tem que jogar o 2, o 2 tem que entrar na Plus não em dia, não, humilde, seria bom, The Last of Us remaster, bacana, fez os dois The Last of Us, então aqui, 1 e o 2, Detroit Becoming Human, não poderia faltar, né, tem uma referênciazinha Detroit ali, com certeza, deveria de ter no card aqui, Dark Souls 3, então ele fez todos aí da série Souls, do Hidataka, né, então todos os três Dark Souls, o Sekiro e também o Elder Wind, então a série, ah, faltou o Bloodborne, né, o Bloodborne é a participação do Hidataka e o Miyazaki, não é? Então é isso, falta o Bloodborne e o God of War 2018, que eu quero ver se ele tem aqui, Homem-Miranha, o God of War 2018, fechou a série inteira com louvor, parabéns, cara, de verdade mesmo, toda a série, inclusive o 3 aqui, Remastered, parabéns mesmo, cara, toda a série do Bom da Guerra aí, Clayton tá parabenizando aí, onde quer que ele esteja, e o Bloodborne, cara, Clayton e Redetaka-Meazaki tão de mãos dadas aí, batendo palmas com os pés, porque com as mãos eles tão de mãos dadas, já falei isso, pô, parabéns aí, de verdade. Resident Evil 7, legal, esse aqui fez guia de patina dele também, Men's Craft, Far Cry 3, excelente, da versão do PS3, legal, a versão do PS3 é um pouquinho mais difícil, que é a versão do PS4, ele tem um troféuzinho que você pode perder, né, então é um pouquinho trampo, um pouquinho trabalhoso mesmo, Far Cry 4, também do PS3, legal, e Batman, Lego, Lego Batman 2, né, DC Super Heroes, começando o card aí em 2016, legal, cara, platina bastante tempo mesmo, porra, bacana mesmo, parabéns, ele platina bastante tempo, só que ele não vai platinando tanta coisa, né, então por isso que o card dele tá ainda chegando em 50, mas, mano, que cardzinho excelente, mano, muita, muita coisa legal mesmo, parabéns, sem brincadeira. Antes de escolher aqui o jogo do card, né, vamos, o jogo, a platina do card aqui, vamos dar aquela bisoada padrão aqui no 100%, algum 100%, tem um 100%, mas com a Blood Dragon que não poderia faltar, cara, nossa, esse 100% é muito gostosinho, cara, sem brincadeira, é muito, muito delicinha, é realmente excelente, tá na assinatura da Plus Extra, tá, pessoal, pra quem quiser jogar ali na versão do PS4, ele também não tem platina, mas tem 100% também, que é a mesmíssima coisa, se você fez esse 100% no PS3, você já sabe, e tem Farcore 3 também, guia de platina, e tá na Plus Extra também, beleza? E bora lá, mano, com a platina do card, eu poderia colocar uma aqui que eu sei da dificuldade, porque tem muitas aqui que são bem trabalhosas mesmo, tem, porra, tem um monte, tem basicamente todos os seus likes aí, mais coincidaços ali do mercado, mas eu vou colocar uma aqui, irmão, na humilde mesmo, pelo seu ar de novidade, tá ligado? O multiverso aí não é exatamente a coisa mais simples do mundo, ele não é difícil, não chega a ser difícil, ele tem bastante, bastante grind mesmo, e é um pouco frustrante você precisar fazer algumas coisas que não dependem exclusivamente de você, então, por esse motivo aí eu coloco o multiverso aí como platina do card, por também ser um jogo novo, né? Ele tá sendo a primeira vez que tá aparecendo aqui com análise aqui dos membros, de inscritos, que tá aparecendo com platina, né? Então, você tá sendo o primeiro analisado aqui que tem essa platina no card, lembrando que o multiverso já teve guia de platina no canal, tá bom? E ele já lançou aí, é free to play, você pode jogar à vontade aí, é muito bom mesmo, excelente o jogo, lançou no dia 26 de julho, muito bom o jogo mesmo, é excelente, é isso aí, pô. O nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal, eu agradeço imensamente se você acompanhou o vídeo até esse momento, e agradeço imensamente aos membros do canal também, por culpa deles que eu consigo pagar contas aqui no fim do mês, eu sou o Obdog, não esquece de comentar aí embaixo, pô, boa sorte, Obdog, não esqueça de tomar muito sorvete, depois vai retirar dos seus sisos, eu vou ficar muito feliz. É isso aí, vocês acompanham o nosso conteúdo dessa semana, mesmo sem live? Espero que sim, eu sou o Obdog, se quem não é, já gostou do conteúdo, já sabe, não é, então, valeu, falou e fui!